Praticamente, há um dia que nós fazemos uma realidade vergonzosa. No caso de uma situação de Aruba House, que nós estamos apoiando de um sumo astronômico, com uma malversa, irregularidade, com um lugar em Aruba House. Se eu começar a mencionar, com uma irregularidade no mar, nós não fazemos que há várias coisas assim. No caso de uma situação, é muito lamentável que o primeiro-ministro quer para chegar ao ponto de integridade, se nós nos vemos na juni, de uma forma mais abrupta, e o ex-ministro plenipotenciário avisa, indica a entrega a sua carta de retiro, pensando que há um desacordo de compensação que há para a sua junta. Mientras tanto, isso não é caso, que isso não é uma parte de integridade, mas, praticamente, há uma questão que está acontecendo em Aruba House, que há uma irregularidade que está cometido, e, praticamente, nós nos trazemos em uma forma mais elegante, mais diplomática, então, é hora de não criar a curva de jogar com a inteligência do parlamentar. Em este momento, nós não precisamos de jogar com a inteligência de Fracção de Más, o que eu acho ainda mais sério, que, se nós pararmos aqui um rato, a pessoa não sabe que há três pessoas, que não estão totalmente cometendo irregularidades em Aruba House, mas, onde não, nós estamos seguros, que o ex-von-mártir ministro, que o senhor Bezaryl, é que saem fora do mundo judicial, que a polícia e a lei estão trazem mão de mão, que é hora, e ainda, pode ter coragem, pode ter cuidado de cara, de se atingir irregular, mientras que há uma pessoa que pode ter coragem conforme a lei. Então, isso é muito, muito, muito lamentável. Também, há uma pergunta, o diretor de CAD, para nós, por aí, é uma pessoa que tem que pagar, mas, por aí, como contesta, é que não tem que nos mencionar, por motivos que agora, ele vai violar a privacidade de cada um que se está envolvendo. Mas, por aí, se nós pararmos quietos e mirar e pouco médio no financiero que o país Aruba está disponível, o povo, o mestre, por aí, está de que suma cada um que está involucrado a malversar e que tem que pagar back. Menos, a presidenta, indicou que, ah, em todo caso, ele entrega a folha do xe no Ministério Público, mas, a trobe, é da vira, praticamente, algo, que é parte disciplinária, a pessoa que tem que pagar e suma com a forma irregular na usa de fondos do país Aruba, que, em que rato, o Ministério Público, provavelmente, tem que ver, ou não, nós não tem que ver, ou não, é um caso penal, mas, as pessoas, aqui, está pagando pagando e placa back, mentes, isso aqui, está algo vergonzoso para a política de Aruba, e, uma vez mais, nós, está visando com integridade, é algo que está aplicável no todo momento, e não somente aplicável, agora está convenível, e, muito menos, para borrar essa comparação. A mí, está visando cada político que actua de uma forma irresponsável, faltando respeito e confiança com a raiva do povo, é isso que está sancionado. Obrigado.